Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é esta blusinha aqui super simples, ombro a ombro, a gente utilizou retalho. Gente, olha só, eu usei 70 centímetros para fazer essa blusa de retalho, é uma malha lurex com fio dourado, tá? E este retalho aqui eu recebi lá da caixa da Rosa Tecidos, eu vou deixar aqui embaixo no bloco de informação o link para você adquirir as caixas de retalho dela, vem muito tecido top, inclusive esta calça de linho puro a gente usou também retalho, olha que graça que ficou um conjunto e todo feito de retalho. Eu não sei se o vídeo da calça já foi para o canal, se já foi eu vou deixar aqui embaixo no bloco de informação e se não foi ainda, em breve teremos o vídeo da calça, tá? Temos molde da blusa no site do 36 ao 56. Então, se você quiser aprender a fazer esta blusa de retalhos, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Então, para a gente fazer nosso próximo projeto com essa blusa super simples, facinha e de retalho, tá? Eu vou colocar aqui meu molde e vou cortar, vou cortar duas vezes a frente com o mesmo molde, opa, duas vezes a frente não, vou cortar duas vezes tirando frente e costas com o mesmo molde e duas vezes a manga, tá? E os acabamentos. Então, bora lá cortar comigo. Tchau, tchau. E aí E aí Então, cortamos as peças, já vamos montar. Vamos pegar aqui as duas partes que nós cortamos do corpinho e colocar lá do direito do tecido com o lado direito do tecido, tá? Se você conseguir fazer bater aqui, no meu caso que é listras, eu cortei já pra bater certinho. Então, você coloca certinho aí e vai passar uma costura pelas laterais, das duas laterais aqui, olha, pra fechar a sua blusa. Vamos pegar as mangas e colocar também lado direito do tecido com o lado direito do tecido e fechar aqui pela parte do braço e depois você já pode vir aqui com a cava. Essa cava, ela é muito simples de colocar. Você já vai colocar aqui na sua manga, tá? E aí, nós vamos fazer os acabamentos. Eu tô trabalhando com uma malha lurex. Se você não tiver overlock, você pode passar na sua máquina doméstica, no ponto zig-zag, com aquela agulha de cabeça dourada, que ela não arrebenta a linha. E se você tiver overlock, você pode passar direto na overlock, tá? Então, agora vocês vão pra máquina comigo fazer esses passos que eu acabei de falar aqui pra vocês. E aí E aí E aí E aí Então, agora a gente vai fazer os acabamentos, tá? Eu já até fiz aqui na manga, que é o punho, mas é o mesmo processo que você fazer aqui na gola, é o processo que você faz no punho e na barra. No caso, a minha barra, eu não vou ter tecido o suficiente pra fazer, mas, gente, eu tinha 70 centímetros só de tecido, então, né? Vamos, né? O que que nós vamos fazer? Nós vamos achar os quatro pontos da minha blusa. Meio frente, meio costas e o meio aqui das mangas. Aí você marca ou com giz de alfaiate ou só coloca um alfinete aí. Você vai cortar uma faixa na largura que você preferir, que vai ser aqui a parte do decote, e você vai tirar a medida do seu decote. Se o decote der 60 centímetros, você corta, então, uma faixa com 58 centímetros, você vai cortar um pouco menor, tá? Então, a minha faixa tá aqui, a gente passa uma costura, né? Não tem como, você vai ter que ter uma costura na sua faixa. E aí, você vai fazer a mesma coisa com a sua faixa de acabamento da gola. Você vai achar meio frente, meio costas e as laterais. E alfineta. É o mesmo processo de colocar elástico, tá, gente? Tá? Agora, eu vou vir aqui e vou encaixar esses pontos aqui que eu achei na minha blusa. E aí, você vai fazer a mesma coisa com a sua faixa de acabamento da gola. Então, agora a gente vai pra máquina e vai passar uma costura aqui, olha. Tá vendo que ele ficou um pouquinho menor? Então, na hora que eu for costurar, eu dou uma esticadinha, só pra ele ficar bem assentado aqui no nosso colo, beleza? Aqui na minha barra, o que que eu vou fazer? Eu posso deixar assim, sem fazer acabamento, porque essa malha não desvia. Mas, eu vou passar aqui na overlock e depois eu vou passar uma costurinha... Na verdade, eu não vou nem passar overlock, gente. Eu acho que eu vou direto pra máquina reta mesmo, olha. Passar uma costurinha assim, reta, tá? Aqui vai ser uma costura reta, não no ponto zigue-zague. A gente vai passar aqui pra fazer a barrinha. Se por acaso você tiver pouco tecido, você pode fazer o mesmo processo na manga, tá? Então, aí fica a seu critério. Essa parte aqui eu vou continuar no overlock, só passar uma costura aqui. E aí, depois vocês vêm pra máquina reta comigo passar uma costura pra fazer a barrinha. E aí, depois vocês vêm pra máquina reta comigo. E aí, depois vocês vêm pra máquina reta comigo. E aí, depois vocês vêm pra máquina reta comigo. Gente, então tá aqui, finalizei a blusa. Ó, costurei aqui. A minha golinha, ela ficou um pouco larga, tá vendo? Eu fiz ela mais largona. Se você quiser ela menorzinha também, fica bem bacana, olha. E vocês viram que eu costurei, então, aqui na máquina reta. Sempre quando você for testar algum tecido que você não tá acostumado a trabalhar, você testa num pedacinho. Vocês viram que eu testei? Olha o ponto que perfeito que fica, gente, tá? Então, eu fiz a barrinha. Eu fiz a minha um pouco mais curta mesmo, pra mim usar com aquela calça que eu fiz. Gente, olha isso. Eu não sei, mas a cor bateu em cima com essa calça que eu fiz. Inclusive, calça de retalho, né? Ou seja, look de retalho. Olha isso, gente. Uma calça de linho. Olha que graça que ficou. Tudo feito com retalho. Acreditem. Bom, gente, o molde vai estar disponível no site do 36 ao 56. Eu não sei se essa calça já foi pro canal. Se não foi, ela vai em breve. Se foi, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo vídeo.